Pode Rondônia falando de política, de gestão de municípios, gestão pública, gestão de cidades, cidades inteligentes, tecnológicas e mais sustentáveis. E agora a gente vai conversar com o prefeito eleito de Itapuã do Oeste, Ney Martins. Ele é do Avante, é lá da cidade de Itapuã. Ele sempre foi aquele de bastidores. Desta vez ele veio para prefeito e venceu as eleições e a partir de 1º de janeiro de 2025 é um novo prefeito de Itapuã. Isso. É isso? É isso mesmo. Boa tarde. É isso mesmo. Isso mesmo. O Ney, quais são os planos? Como é que depois de tanto tempo nos bastidores ali apoiando outros prefeitos, outras campanhas, de repente você chega lá e vence a eleição, agora é um olhar diferente, né? Exatamente, exatamente. A gente sempre fez parte, já há 16 anos faço parte de um grupo que elegeu já dois prefeitos, né? E esses dois foram eleitos e reeleitos, já há 16 anos, esse mesmo grupo, que era do MDB, que é o MDB. E eu fiz parte, ajudei esses colegas e aí agora eu resolvi. Falei, eu acho que agora é a minha vez. Eles, ah, eu acho que ainda não, tá cedo. E eu achei que era a minha hora e de fato era a minha hora. Eu acho que eu tava certo porque eu ganhei, não é verdade? E aí saímos, graças a Deus, a população gostou dos nossos projetos e saímos vencedores, graças a Deus. Você já tem a experiência de bastidores, de conhecer a cidade, a administração. Sim. Qual é o seu foco? É claro que o prefeito, ele não pode ter um único foco, né? Até porque a cidade é saúde, educação, transporte, vias e tal. Mas qual é o grande foco, o grande choque de gestão a partir de janeiro? 2025, agora. Então, eu acho que todo prefeito, né, ele deixa a sua parcela de contribuição para o município. Lá a gente tem, tivemos lá grandes prefeitos que já deixaram sua marca também no município. O atual prefeito também, Moisés, fez um bom trabalho. Claro que há muito a se fazer ainda, o nosso município é um município pequeno, um município carente e que ainda precisa, continua precisando de muita coisa. Eu quero trabalhar pesado, trabalhar constantemente, dia após dia, dias e noites, na questão da segurança pública. Nós estamos bem carentes de segurança pública. A nossa agricultura, ela está bem carente também, está um pouquinho esquecida. Trabalhar bastante na saúde e na nossa ação social. A nossa assistência social, ela está parada também há um bom tempo, acho que está na hora de dar um chacoalhão nela. E nosso município é um município pobre, né, então há muitas famílias, muitas pessoas que necessitam de um olhar especial, de uma pessoa que tem a coração à frente do município para poder dar um a mais para eles, né. Voltando ao ponto em que você cita a questão da segurança, o município precisa de um ajuste na segurança. Sozinho a prefeitura vai ter muita dificuldade, né. Mas tem o apoio, teria o apoio ou tem o apoio, qual é o, como é que é essa aproximação do prefeito Neymar Tins com o governo do estado para que haja realmente esse apoio na gestão da segurança? Então, o governo do estado, ele adotou a nossa campanha, ele adotou o nosso nome, graças a Deus. Foi parceiro, nos ajudou demais na nossa campanha e gostou dos nossos projetos, nosso plano de governo. E natural que agora a partir de janeiro, assim que a gente assumir, nós venhamos fortalecer essas alianças e buscar apoio. Agora sim, levar apoio para Itapuã do Oeste, né, inclusive na questão da segurança pública. Nós não temos delegacia da polícia civil lá, eu sei que é uma luta meio árvore, meio difícil, não é fácil, mas temos alguns projetos muito bons para o nosso município. E eu tenho certeza que, assim como a bancada da Assembleia, do nosso deputado da Assembleia, eu já tive também, alguns deputados já assumiram o compromisso com a gente de nos ajudar na questão da segurança pública. E o governo do estado não é diferente, com certeza vai nos ajudar grandemente lá. Alguns municípios do estado, a gente tem falado isso porque é uma realidade do governo do Marcos Rocha, o projeto Tchau Puíra, né, que leva asfalto para grande parte dos municípios do estado. Alguns pequenos municípios tiveram alguma dificuldade para a implantação do projeto, mas como que está hoje a cidade, a malha viária dentro, a urbana, né, da cidade de Itapuã, na questão de asfalto e recapiamento, como é que está isso? Itapuã, ele está quase todo asfaltado, né, onde não é asfalto, né, é bloquete. Moisés trabalhou bastante dentro da cidade, que está um pouquinho esquecida a nossa zona rural, mas dentro da cidade ele conseguiu muitas emendas parlamentares, o governo do estado não foi ausente, ajudou bastante lá dentro do Itapuã do Oeste também, o governo do estado mandou lá algo em torno de mais de 5 milhões em bloquetes, Moisés aplicou, tem muito para aplicar ainda, asfalto, mudou mais de 10 quilômetros de massa asfáltica, né, então nossa cidade, dentro da cidade, a questão de asfalto e bloqueteamento, as ruas não estão ruins, claro que necessita saneamento básico, né, foi feito muitas ruas lá, não tem saneamento, ou quase, eu acho que uns 60% não tem saneamento, foi feito o asfalto e não tem o saneamento, então eu acho que logo logo vamos ter um trabalhozinho lá para remover esses asfaltos para colocar o saneamento básico, porque o serviço correto é você aplicar primeiro o saneamento básico para depois você fazer o asfalto e a calçada, né, mas cada um trabalha de uma maneira e eu acho que a gente vai conseguir corrigir esses detalhes aí. O Ney, a questão da malha, agora da malha viária... Rural. Rural. A gente tem observado alguns municípios, eu não sei se é o caso de Itapuã, mas alguns municípios, na região ali do café, na zona da mata, alguns municípios sofrem no período de chuvas com alagamentos, eu não sei a situação lá de Itapuã, mas mesmo que não haja alagamento, há um problema do nosso verão, o inverno amazônico é muito pesado, ultimamente tem sido estranho, né, o verão seco demais, mas o inverno, muita chuva, e aí as estradas vicinais, as pontes vão embora e viram aquela problemática toda. Qual que é o teu plano aí para chegar, para atender nessas questões aí de ponte, se não há alagamento, mas há as pontes que são levadas muitas vezes com fortíssimo inverno amazônico? É verdade. A zona rural, a nossa zona rural, nós não temos esse problema de água, enxurrada levar as pontes, pinguelas, bueiro, nós não temos esse problema, porque o nosso município é muito plano. Então... O relevo ajuda muito. Ajuda muito, não dá aquelas pancadas d'água, aqueles quase um tornado assim, que leva tudo, arrasta tudo, né, aquelas tormentas, é isso? Isso. Ali a gente não tem esse problema, porque isso dá muito na região que é muito dobrada, então a água desce com muita força, dá muita pressão e acaba levando tudo, né? Nós não temos esse problema. Mas nós temos o problema que de repente seja quase igual, porque o nosso lençol freático é muito em cima, é muito raso. Choveu um pouquinho. Choveu e encharcou. Então dá muito atoleiro, agora melhorou bem, mas já sofremos muito no passado nesses pontos, né? Mas temos um maquinário lá, quase tudo bom, tá? Claro que precisa de reparos. E não sei como que eu vou pegar essas máquinas agora da Mundo Moisés, espero que estejam boas, né? Mas vamos lá. A nossa zona rural, ela dá algo em torno de uns 800 quilômetros aproximadamente, de estradas vicinais. Tem muito o que se fazer, tem muito o que se fazer. Tem algumas linhas lá que faz um bom tempo que não passa uma máquina, mas o desafio é esse, temos que fazer. O Moisés fez a parte dele dentro da cidade e a zona rural é comigo que eu vou fazer. Não é verdade? Falar que está mil maravilhas, lógico que não está. Natural que não esteja. Mas é para isso que a gente ganhou, é para trabalhar para o povo. E eu quero ser o prefeito do homem do campo. Quero ser o prefeito do homem do campo, ajudar o homem do campo, fazer com que pequenas famílias, famílias de produtores, produzem e voltem a ser felizes, né? Inclusive, lembrando que, se eu não estou enganado, o conqueijo do ano, desse ano agora, da Rural Show 2024, nós tivemos um vencedor daquela região ali, né? Isso mostra a força da produção do agro. Sim, do agro nosso, dos nossos agricultores. Inclusive, você também é conhecido como o Ney do Agro lá, né? Não, não, eu sou um pequeno produtor. Sou um pequeno produtor, mas tenho muito orgulho, tenho muito orgulho de ser da roça, filho de agricultor, migrei na roça e tenho o maior prazer, prazeraça, assim, de ser o homem do campo, entendeu? Então, o pessoal do Paió da Roça ganhou o ano passado. Na questão café, esse ano agora tivemos o terceiro colocado do estado de Rondônia, é de Itapuando Oeste, o ano trazado, o ano trazado. O primeiro colocado é de Itapuando Oeste também, inclusive meu cumpadre Alex, um abraço pra sol, com mais de sol. Ganharam os primeiros lugares do café, o melhor café do estado de Rondônia, Itapuando Oeste. E vai vir muito título por aí, você pode ter certeza. E agora o prefeitão da roça vai ajudar o povo da roça. Prefeito, lá da cidade de Itapuando Oeste, nós conversei aqui com o prefeito Neymar Chins, Neymar Chins, lá do Avante. Isso. Boa sorte, bom trabalho, uma boa gestão pra você a partir de janeiro. Muito obrigado, muito obrigado, fique com Deus, muito obrigado pela oportunidade e nos falaremos muitas vezes mais, quantas vezes forem necessárias. Conversei aqui com o prefeito eleito lá de Itapuando Oeste, o Neymar Chins, aqui no Pó de Rondônia, falando de gestão de cidades, de cidades sustentáveis, cidades inteligentes e cada vez mais tecnológicas.